E aí, caminhado aqui com a Kira, Raífe, qual que é o nome da cachorra? Storm. Storm, olha só, ela é mansinha? Ixi, tranquilo, cachorra, não preocupo com nada, não. Legal, Raífe, soldado do Corpo de Bombeiros, você sempre caminha com ela ou Raífe? Nada, ela sempre dá uma caminhadinha, uma corridinha com ela, lá no rio, né? Vamos ver se ela é amiga da Kira aqui, vamos ver. A Kira tá meio acima do peso aqui, hein? Vamos ver então. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti